CINOTÍCIAS. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Olá, está começando mais uma edição do CINOTÍCIAS com as principais informações de Linhares e região. Confira na edição de hoje. Vendaval acompanhado de chuva de granizo provoca prejuízos em Aracruz. Encontro discute o arranjo produtivo de Linhares. Rodrigo Panetto anuncia a saída da Secretaria de Desenvolvimento e se lança como pré-candidato a prefeito de Linhares. Em Colatina já começaram as comemorações pelo Dia Mundial do Meio Ambiente. Veja também os destaques do agronegócio com Franco Fiorotti. E no último bloco do Telejornal de hoje, confira uma entrevista com o ex-presidente da Companhia Vale do Rio Doce e atual presidente do Conselho Administrativo da M-Log, Wilson Brumer. Esporte, é claro, é assunto para Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. O terceiro encontro do arranjo produtivo de Linhares discutiu nesta quarta-feira a situação econômica atual e as perspectivas de novos empreendimentos para a região norte de Capixaba. O ex-presidente da Companhia Vale e atual diretor do Conselho Administrativo da M-Log, Wilson Nélio Brumer, foi o convidado principal do evento. Empresários de pelo menos 100 setores da economia linharense, além de políticos, participaram do encontro. O palestrante convidado foi o ex-presidente da Companhia Vale, da Assisita e CST, Wilson Nélio Brumer. Em pauta, um panorama da economia nacional e os projetos da M-Log, empresa que pretende construir no litoral de Linhares o Complexo Industrial Norte Capixaba, do qual Brumer é presidente do Conselho Administrativo. Linhares está no sudeste, num estado que eu entendo muito amigável em termos de atração de investimentos, em termos de tratamento ao empresário. E o que nós pretendemos é transformar aquela área num grande empreendimento, não imobiliário, num empreendimento de atração de negócios, de empresas, usando a potencialidade da região, usando os mecanismos que existem aqui na região. E eu tenho certeza que, juntos aí com a comunidade, nós vamos encontrar o que realmente podemos fazer em parceria para que haja um desenvolvimento sustentável na região. A chegada do empreendimento, que está em fase de conclusão de projeto, animou a classe empresarial da região. Sim, com certeza isso traz para nós um grande estímulo, né? A gente percebe que, até foi dito aqui na palestra, a gente precisa muito do incentivo também do emocional, né? Além de sentir que a coisa está avançando, a gente poder acreditar que o país vai conseguir vencer essa crise. Eu acredito que a gente está perto de sair. Nós estamos numa região central, nós temos um potencial logístico enorme, nós temos um potencial marítimo, nós temos grandes empresas, um povo trabalhador, um povo ordeiro, um estado bonito, um estado que tem condições que nenhum outro estado no Brasil tem. Com 30 minutos você está na serra ou na praia, você faz a sua escolha, mas há um grande potencial. E a M-Log, ela viu isso em Linhares. E existe realmente esse potencial. Hoje ela vem com um projeto mais enxuto, ainda em fase de acabamento, de concepção, mas com a certeza de que Linhares é um bom lugar para se viver, empreender e investir. A gente percebe que as coisas começam a se clarear. Na questão política já tem um clareamento melhor. Você resolvendo a questão política, a questão econômica no Brasil, o Brasil, pelo potencial que ele tem, ele consegue reagir muito rápido. Então, com a vinda do Brunner aqui, que é o presidente do conselho de administração da M-Log, colocando alguns cenários atuais, com as perspectivas apontadas, a gente espera que nós estamos no final, como se diz, da descida. A tendência agora, para o final do ano, para o mês do ano que vem, é realmente uma melhora na questão do crescimento econômico. Hoje que ainda tem um processo da questão do desemprego, que eu acho que se agrava um pouco mais, mas a perspectiva para o final do ano é de começar a melhorar a questão econômica. O prefeito de Linhares também se mostrou otimista. Não é o município, não é o estado. O nosso país todo está em crise. Está em crise. Mas eu acredito que a gente trabalhando, a gente vence isso aí. Não podemos desanimar. O homem tem que trabalhar, o homem tem que lutar e acreditar no futuro que a gente vence. Digo que num ciclo aí de dois, três, quatro anos, nós vamos voltar a crescer, gerar novos empregos e renda e novos projetos poderão vir para o Espírito Santo com geração de renda e crescimento da sociedade local, no estado. A gente tem uma perspectiva de que as coisas tendem a melhorar e é importante que a gente pense assim, porque em economia, quando todo mundo pensa que as coisas vão mal, mesmo não estando, elas ficam. E quando todos pensam que as coisas vão bem, mesmo não estando, elas acabam ficando. Então, o pensamento otimista, as perspectivas positivas, elas fazem diferença sim. No último bloco do Sin Notícias, confira a entrevista completa com Wilson Brummer, presidente do Conselho Administrativo da M-Log. Nesta quinta-feira, dia 2 de junho, termina o prazo para que secretários de governo se desincompatibilizem do cargo para disputar as próximas eleições. Aqui em Linhares, o secretário municipal de desenvolvimento, Rodrigo Paneto, oficializou sua saída do cargo. Homem de confiança do prefeito Nozinho Correia, Paneto afirma que é pré-candidato a prefeito de Linhares pelo PPS. O deputado estadual, Guernino Zanon, também deixou oficialmente nesta quarta-feira a Secretaria de Estado de Esportes. Ele volta para a Assembleia Legislativa, o que sinaliza que Zanon irá mesmo disputar a prefeitura de Linhares no dia 2 de outubro. A decisão já foi publicada no Diário Oficial do Estado. Agora os assuntos do nosso agronegócio com Franco Fiorotti. Uma pergunta que muitos produtores rurais estão fazendo ultimamente. Como passar a gestão da propriedade para os sucessores de forma eficiente e planejada para manter o sucesso do negócio? Esse é um dos temas mais preocupantes atualmente no segmento agropecuário, a sucessão familiar. E será abordado no oitavo debate agro, evento que será realizado no município de Linhares no próximo dia 9 de junho. Nesse encontro, realizado pela Campo Vivo Comunicações com apoio da Rede Sim, Record News e outros parceiros, o consultor internacional Francisco Vila será o palestrante para um público formado por produtores rurais, empresários, técnicos e lideranças do setor. Com uma geração de filhos de produtores que ingressaram em outras profissões e áreas nos centros urbanos, o setor rural começa a sentir a falta de jovens para dar continuidade nos negócios rurais das famílias. Pesquisas recentes mostram que na maioria das regiões brasileiras, existe um baixo percentual de produtores que já sabem e trabalham com o seu sucessor na propriedade. De acordo com o palestrante do próximo dia 9, o Francisco Vila, o consultor, esse processo sucessório deve ser iniciado enquanto o atual responsável encontra-se em plenas condições de acompanhar a atividade por no mínimo mais uma década. Formado em economia na Alemanha e gestão de projetos, o Francisco Vila é consultor internacional de governos, empresas, bancos e instituições em diversos países. E ele estará presente aqui em Neares para abordar esse assunto muito importante. Para participar é necessário realizar a inscrição no site www.campovivo.com.br. As vagas são gratuitas, mas são limitadas. É uma ótima oportunidade para o setor agropecuário. Obrigado, Franco, pela participação e até a próxima semana. Veja como fica o tempo nesta quinta-feira em toda a região. Quinta-feira com poucas nuvens e infelizmente sem chuva. Em Linhares, mínima de 20, máxima 32 graus. Colatina com temperaturas entre 18 e 33. São Mateus, 20 e a máxima de 31. Em Vitória, a mínima de 22 e a máxima 33 graus. Não sai daí. Logo após o nosso intervalo, Vendaval acompanhado de chuva de granizo. Provoca muitos prejuízos em Aracruz. Nós já voltamos. Um forte Vendaval acompanhado de uma chuva de granizo provocou estragos em Aracruz na tarde desta quarta-feira. Foi na aldeia indígena Irajá. Várias casas ficaram destelhadas, árvores caíram e muito susto para os moradores. Você vê aí o vídeo feito por um telespectador enviado para a nossa redação, onde é possível ver os estragos provocados por essa chuva que passou rapidamente pela região. Segundo o Corpo de Bombeiros, um casal de idosos ficou ferido após uma telha da casa deles se quebrar. Eles foram encaminhados para o hospital e passam bem. Que susto, hein? No próximo dia 5 de junho, comemora-se o Dia Mundial do Meio Ambiente. A programação especial desse dia já começou em Colatina. Certo, operações climáticas de destruição de balanciantes. Estes são apenas alguns problemas que o meio ambiente está enfrentando. Problemas que estão ativerem resolvidos podem variar. Algumas soluções simples e que poderiam ajudar, mas tem algum problema. E aqui é o do ativo. Ele é o do ativo. Sim, o caminho é ativo. São os balanciantes que estão lá. E aqui é a meineza, e você vai encontrar o seu lado? É, você vai esperar aqui. Tente, eu vou te agradeço. Às vezes o vieras simbretamente, a gente tem um claro saudável de supar a costa, o sujeito, esses grupos, o pericórdia, os grupos, o f험ais e os grupos sociais, onde a gente consegue ler o perigo, ou com os poderes, os ovos. E o pessoal, te incomodar no caso da gente, essa é uma área que a gente maca com as nossas nossas filhas, e a gente tem que estar falando do anterior, que é bastante simples, no dia a dia a gente tomou um ambiente costumente sustentável. Já que para construir um ambiente sustentável, precisa de conhecimento e, principalmente, uma peça de costura, a gente vai matar as ações que foram realizadas para entrar no dia do meu ambiente, e é como um horário de fogo de chuva. Amor do Márcio. Então, hoje, ele é autoconavado por direitos de fatura. Exato. Sim. Exato. 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 Vamos começar! Exato! Rápido, rapido, rapido. E o que você achou aí desse processo todo se transforma com a garrafa pet e uma assura para ajudar as velhas e velhas pessoas? É importante cuidar do ambiente, é importante cuidar do ambiente. E a de... é uma palavra? É uma palavra. Depois, para dar um tempo para o belo, como eles podem ajudar a construir um mundo sustentável? Bem, a gente tem que tomar uma pesquisa do ambiente importante para todos nós. Eles são jovens e a gente está aqui, 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 a gente está aqui na nossa vida. E o que é o mundo acha que nós ossumemos os héroes, os héroes, os familiares, as filadas, os tribos, os retainos... Veja agora como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 433,00. Arábica 7, R$ 372,00. Coneolão tipo 7, fechou valendo R$ 370,00 a saca. Agora o nosso esporte com Altemar Félix. Sim, esportes! O assunto agora é ciclismo. Neste sábado tem pedal solidário. Percurso de Linhares até Rio Bananau. Bem, o termo solidário é porque vai ajudar alguém. Como é que funciona isso daí? Está aqui conosco o Jasson. O Jasson do Pedal Amigo. Jasson Santos. Jasson do Pedal Amigo. Por que beneficente, ô Jasson? Boa tarde, Altemar. Esse pedal beneficente é uma maneira que a gente resolve fazer para ajudar uma instituição. Escolher uma paia de Rio Bananau. Exatamente. Tem muito apoio lá então para este evento. Vai ser bastante apoio e tudo. Apoio na parte de segurança, estrutura, tudo isso. Então, está certo. O pessoal da Loja Maçônica também apoiando, né? O pessoal da Loja Maçônica e o Júlio Bananau vai estar nos apoiando aí nesse grande evento e tudo. A ideia, eu sugiro deles para fazer este evento. Está legal. Inclusive está aqui, você está observando aqui o cartaz que divulga este evento. E tem aqui apoio de grupo de ciclistas Amigos do Pedal, Ministério Público de Rio Bananau, a Loja Maçônica Antônio Firmino de Muné e a PAI, é claro que é a beneficiada. Quem quiser fazer inscrições, pode procurar, você vai ver aí na tela, Casa São José, Nazaré Bike, Oni Bike, Pedalar Bike, Team Bike e Velociclis. Passeio Ciclístico Pedal Solidário, concentração, 5h30 da manhã. A saída, 6h da manhã. Local, em frente à Igreja Matriz de Linhares. Só para terminar aqui, Jasson, aí faz-se o percurso até Rio Bananau. Quem não aguentar ficar no meio do caminho ou não conseguir voltar no percurso? Ô, Temar, nós vamos ter carro na ilha e na rota apoiando, um caminhão e um ônibus apoiando, um caminhão para trazer as bikes e um ônibus para trazer os ciclistas. Então é só fazer a sua inscrição, R$ 20,00 e ajudar a PAI. Bom, e nesse terceiro e último bloco do Sim Notícias, você confere a entrevista completa que nós fizemos com o Wilson Nélio Brumer, que é presidente do Conselho Administrativo da Emilog, essa empresa que pretende instalar o Distrito Industrial Norte Capixaba, aqui no município de Linhares, com previsão de gerar muitos empregos. Vamos conferir a entrevista completa. Olha, a Emilog é um produto, vamos chamar assim, de duas empresas. Existe um projeto de minério de ferro, da chamada Manabi, que tinha então a intenção de implantar aqui em Linhares um porto para o seu projeto de minério de ferro. Acho que todos estão acompanhando que a situação de minério de ferro não permite hoje a implantação de um projeto, da magnitude que se pensava. E nós, de uma certa maneira, com a junção das empresas, eu fui convidado para o senhor presidente do seu conselho e a gente basicamente guardou o projeto de minério de ferro. Por outro lado, a gente tem aqui em Linhares mil hectares de terra, numa área extremamente privilegiada, são seis quilômetros de mar, ao lado do terreno, e entendemos que para minério de ferro não há necessidade de um novo porto no Brasil. Nós temos, ao contrário, até portos de minério de ferro sobrando no Brasil. Mas, por outro lado, a gente entende que tem aí uma grande oportunidade. Linhares está no sudeste, é um estado que eu entendo muito amigável em termos de atração de investimentos, em termos de tratamento ao empresário. E o que nós pretendemos é transformar aquela área num grande empreendimento, não imobiliário, num empreendimento de atração de negócios, de empresas, usando a potencialidade da região, usando os mecanismos que existem aqui na região. E eu tenho certeza que, juntos aí com a comunidade, nós vamos encontrar o que realmente podemos fazer em parceria para que haja um desenvolvimento sustentável na região. Esse anúncio, feito inclusive lá com a presença do governador, pela senhora Patrícia, vem no momento que a gente precisa de boas notícias, no momento que a gente não vive tão bem na economia. É, a economia brasileira passa por uma fase muito complexa. Acho que eu tentei colocar isso aqui na apresentação para as pessoas que estavam aqui presentes. Eu tenho uma filosofia de vida aqui onde há crise e há oportunidade. A gente entende que não deve esconder os problemas, que os problemas devem ser encarados de frente, mas também não devemos deixar que os problemas nos vençam. Então, dentro dessa filosofia é que a gente tem que ousar, tem que trabalhar com a realidade, com o pé no chão, não criar sonhos que não serão alcançáveis, não prometer aquilo que não pode entregar. Não é isso? Tem muita gente que anunciou projetos faraônicos e no final do dia os projetos não se concretizaram. Eu defendo muito uma visão que a postura tem que ser de mercado para a produção, então não adianta sair construindo coisa para depois tentar encontrar o mercado adequado. Ao contrário, você tem que procurar o mercado e aí fazer a demanda de acordo com as necessidades do mercado. Então é dentro dessa filosofia que a gente quer desenvolver esse projeto aqui em Niares. A gente vive um momento de grande expectativa também pela geração de emprego. O senhor pode antecipar como é que serão as etapas desse projeto? Não, está muito cedo ainda para falar de números. Eu realmente tenho muito pé no chão de falar de números sem tê-los de forma mais concreta. Eu acho que os empregos serão gerados a partir do momento que a gente for bem sucedido, que começar a implantação do projeto, começar as obras de infraestrutura, até chegar lá a gente tem que ter o desenho adequado desse projeto, temos que ter o financiamento e o funding e os recursos necessários para implantar o projeto, não começar e terminar no meio do caminho. A nossa intenção não é vender terreno, ao contrário, é construir e fazer um modelo em que você aluga, porque hoje o empresário está evitando imobilizar demais, ele quer investir mais na capacidade produtiva dele do que ter prédios, do que ter imóveis. Isso é outro tipo de investimento, outro tipo de investidor. Então eu acho que está muito cedo para falar de números, mas o que eu posso dizer é que certamente um programa como esse, depois de completo, ele tem tudo para gerar muito emprego e muita capacidade de geração de riqueza. Como é que pretende ser o relacionamento com a comunidade local? Olha, eu defendo sempre na minha vida profissional que você não tem que desassociar um empreendimento da comunidade. Eu sempre defendo que aquele empresário que acha que os problemas sociais de uma comunidade na qual ele atua são problemas do governo, eu acho que não é um empresário moderno. Eu sempre defendo que sociedade e empreendimentos têm que estar, de uma certa maneira, interligados. Eu sempre defendo que desenvolvimento econômico não existe sem desenvolvimento social e pensar em desenvolvimento social sem desenvolvimento econômico é sonhar e possivelmente fazer de curto prazo um desenvolvimento que não se sustenta. O senhor falou muito sobre a questão das privatizações, o senhor já foi presidente da Vale, que hoje é uma empresa privada e que desenvolveu muito depois dessa privatização. Como é que o senhor vê, por exemplo, a sua opinião com relação a Petrobras e outras instituições brasileiras? Olha, eu defendo muito mais. A privatização, infelizmente, no Brasil ainda é um tema meio ideológico. Então, a minha posição pessoal é que eu defendo muito mais uma postura do porvir do que discutir o passado. Eu acho que o novo modelo nosso é o seguinte, aquilo que o Estado tem hoje como acionista, como controlador, antes de entrar nessa discussão de privatiza, não privatiza, eu acho que o Estado tem que tomar uma postura, o Estado brasileiro, de ser acionista dessas empresas. Ou seja, não usar as empresas como instrumento de política econômica, não usar as empresas como instrumento de política partidária, as empresas serem geridas profissionalmente. E o Estado ser ressarcido sobre a forma de dividendos, sobre a forma de lucro, geração de empregos e assim por diante. Agora, o novo modelo não permite mais o Estado ser investidor. A verdade é que o Estado brasileiro hoje não tem recursos para fazer isso. E quando eu digo Estado brasileiro, é o governo federal, os governos estaduais, os governos municipais. E aí nós temos que inovar, não ter medo de visitar o novo. E eu sempre pergunto o seguinte, por que o governo tem que ter aeroporto? Aeroporto é um shopping com a pista no meio, pensando de uma maneira diferenciada. Cabe ao Estado brasileiro sim controlar o espaço aéreo. Agora, ser dono de um aeroporto, onde no fundo, no fundo, você está falando de aluguel de loja para vender pão de queijo, vender café, outro tipo de comércio, assim por diante. Estou brincando, exagerando um pouco, mas essa é a realidade. Então nós temos que mudar esses conceitos e deixar que o setor privado faça aquilo que ele sabe fazer melhor. Aí aqui, já questionando o Espírito Santo, eu pergunto, será que se o aeroporto de Vitória já fosse um aeroporto privado, ele não estaria em melhores condições do que está hoje? Eu acho que sim. Bom, e assim, esta edição do Sim Notícias fica por aqui. Você, claro, pode interagir conosco e enviar sugestões para o número do WhatsApp que aparece no seu televisor, 998506060. Você também pode conferir nosso conteúdo nas redes sociais no facebook.com.br TVC Linhares ou diretamente no YouTube. O telefone da redação é o 3373-2000. Obrigado pela audiência, até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.